Música Ah meu povo, mais uma aula maravilhosa pra gente, hoje resolvendo questões de primeira lei Já deu like? Já se inscreveu no canal? Já avisou pra todo mundo que saiu essa aula? Então poxa, ajuda a gente, vamos desenvolver, eu te ajudo a desenvolver com a biologia E você me ajuda a desenvolver esse canal, compartilha com todo mundo, dá o print aí E já faz aquele postzinho lá no Instagram me marcando, vai aqui ó, vai começar, vai começar Vamos embora, beleza meu povo? Mais uma aula maravilhosa pra gente desenvolver isso aqui hein Vamos embora, chama todo mundo, já passa pra todo mundo esse link, tenho certeza que vai acrescentar bastante pra você Hoje, vamos falar um pouquinho sobre primeira lei de Mendel Mendel, cara, importantíssimo pra gente aí Características importantes da primeira lei, já vem nessa primeira questão aí que a gente vai falar sobre, beleza? Um estudante ao iniciar o curso de genética anotou o seguinte Um, cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores Sim, Mendel, quando falava disso, ele não conhecia ainda, né? Gênesis e tal Então ele chamou isso aqui de par de fatores, beleza? Esses pares de fatores hoje a gente chama de gênesis, tudo bem meu povo? Na época dele ele não conhecia, né? Tava descobrindo e saindo, então, gênesis, beleza? E como esses se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um dos pares Sim, lembra por exemplo, quando a gente tem lá um carinha que é azão, azinho Na hora da formação do gameta ele pode formar gameta com azão ou gameta com azinho Perfeito, então os alelos ou gênesis ele chamava de pares de fatores Dois, cada par de alelo, cada par de alelo aqui, ó, um par de alelo Presente na célula diploide, separa-se na meiose Sim, na meiose que ocorre a formação do gameta De modo a cada célula diploide, gameta, só receber um alelo do par Mesma coisa do que ele disse em cima, só que com palavras diferentes, tudo bem? E no três diz, antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica E na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo uma para cada célula diferente Olha só galera, como é que é isso aí? Quando a gente tem, por exemplo, uma célula, tá ela aqui Essa célula tem o seu material genético aqui, ó Vou botar aqui o cromossomo 1 e o cromossomo 2 homólogos, tudo bem? Tá aí, ó, cromossomos homólogos Na hora que ela vai se dividir, antes de a célula se dividir, ela duplica o seu material genético Então, ó, duplicar o material genético é isso aqui, ó Tudo bem? Uma vez que isso aqui aconteceu, aí eu vou ter a primeira divisão meiótica Na primeira divisão meiótica, isso aqui lá da aula de primeiro ano A gente divide a célula, primeiro separa o que? Cromossomos homólogos, então eu vou separar assim primeiro, ó E depois, na segunda divisão meiótica, a gente vai ter isso aqui, ó Quatro célulaszinhas Aploides, ó Ó Cada uma com um cromossomozinho, beleza Então, antes da célula se dividir, duplicar o DNA Na meiótica, na mitose Ah, agora ele tá falando da mitose Antes da divisão celular se iniciar Cada molécula do DNA se duplica, perfeito Na mitose ou na meiose, ocorre a duplicação do material genético Na mitose, as duas moléculas resultantes se separam Indo uma pra cada célula diferente Na mitose, se eu pegar aqui, ó A partir daqui Olha o que vai acontecer Essas moléculas vão se separar Aqui, ó E aí eu vou formar duas células Se fosse mitose, a gente formaria duas células assim, ó Iguais a essa primeira ali A gente vai formar isso aqui, ó Foi ou não? Separando, perfeito Show, então tá tudo certo Só que olha a pergunta A primeira lei de Mendel está expressa em? No número item 3, embora esteja certo Não é o que a primeira lei de Mendel fala Tudo bem? Então, a primeira lei de Mendel fala disso aqui E fala disso aqui Então, de 2 e de 1 Então, resposta Letra C pra gente Tudo bem? Perfeito Ué, Bilbil Mas tá errado o que ele tá falando na 3? Não, não tá errado Mas não é sobre a primeira lei de Mendel Tudo bem? Então, tá aí Resposta Letra C Quem quiser dar o print aí Tchau Valeu, meu povo Segunda question Vamos pras contas Ai, meu Deus Conta não Cruzamentos não Ai, Jeová Vamos aqui Presta atenção Lembra que Mendel Usou ervilhas inicialmente Pra estudar E o seu processozinho Mendel era monge E eu costumo brincar Que Mendel foi pro monge Pro monastério Com 17 anos Eu acho que ele devia estar na adolescência Acho que não Dava na adolescência Mas devia estar dando um trabalho Dentro de casa Sai daqui Acho que os pais dele É só Deus pra te ajeitar Vai-te embora pro monastério Vai-te embora Foi E os pais dele Era camponês E aí ele foi Devia estar brincando ali Com as ervilhas Botando Matando a saudade de casa Sei lá Sei lá o que ele tava fazendo ali Eu sei que ele usava ervilha E aí Olha o que Mendel fez Mendel Pra gente lembrar aqui O que é que eu fiz O que é que eu fiz aqui Mendel Ele cruzou Eu não sei se você vai ver aí Amarelinho Ele cruzou Ervilhas amarelas Vai ficar verde Uma ervilha Amarela aqui Mas é verde E a outra verde Aqui Foi Na hora que Mendel Fez o processo Lá da purificação Ele cruzava Amarela com amarela Amarela com amarela Só dava amarela Depois ele pegou Verde com verde Verde com verde Só cruzava E dava verde Quando ele cruzou As duas Ele obteve Todo mundo amarelo Aqui Todo mundo amarelo Aí ele fez um processo Chamado de Retrocruzamento Bilbil O que é o retrocruzamento É o símbolo da escola Nada a ver Retrocruzamento É cruzar indivíduos De uma mesma geração F1 Então eu tenho aqui A geração Parietal E a primeira geração Dessa galera Dessa galera aqui Chamada de F1 Beleza Quando ele cruzou Em F1 Ele obteve Tanto ervilhas Amarelas Como também obter Vervilhas O que? Muito bem Verdes Tá aí Vervilha verde E aí ele Meu Deus Como assim? Como é que pode isso Em F2 Eu tava acostumado A cruzar verde Só dá verde Amarela Só dá amarela Agora cruzei amarela E deu amarela e verde Vê que bronca Não é não? E aí o que é que eu quero Que você observe Com isso aqui A gente vai conseguir Achar O genótipo Dessa galera Ele consegue entender Que A ervilha amarela De alguma forma Domina Ou o fator amarelo Domina sobre o verde Onde Vzão Vzão Dominante Seria o amarelo E Vzinho Vzinho O Verde Que é o recessivo De forma que Quando ele cruzou aqui O resultado Foi Vzão Vzinho E esse cruzamento Aqui gerou indivíduos Tanto Vzão Vzão Como indivíduos O que? Muito bem Vzão Vzinho E aqui Só indivíduos O que? Vzinho Vzinho Tudo bem? Show de bola Sendo assim Agora a gente pode ir para a questão Ele disse que Cruzou-se ervilhas verdes Vzinho Vzinho Com ervilhas amarelas Olha lá Vou pegar aqui Vzão Vzinho Da ervilha amarela Que ele cruzou E A ervilha Vai estar falhando Vai estar falhando aqui Vzinho Com esse aqui Tem duas formas De a gente fazer Esse carinha aqui Quais são? Eu gosto dessa forma aqui Se eu pegar esse cara Se eu pegar esse cara com esse aqui Vai dar o que? Muito bem Ih, está falhando aqui a caneta Vzão Vzinho Esse aqui Vzão Vzinho Esse aqui Vzinho Vzinho E esse aqui Vzinho Vzinho Então eu vou ter 50% Vzão Vzinho E vou ter o que? 50% Vzinho Vzinho Então resposta para a gente aí 50% amarelo E 50% verde Não esqueça desse comentário aqui Vzinho Não esqueça disso Ah, Bilbil Tem outra forma de fazer? Tem Em outra questão Eu faço de outra forma O cruzamento Tudo bem? Olha agora Resposta para a gente Letra C Que vai ser 50% 50% Perfeito E questão de heredograma Ai meu Deus Enderograma não Enderograma é o O Lembra que heredograma é uma representação simbólica De uma genealogia E aí Uma dica que eu lhe dou Algumas questões falam assim Ah, essa característica É dominante É recessiva É autossômica É sexual Primeira coisa que você pode observar é o seguinte Se só homem tiver Olha lá Só homem tem Caraca Só homem tem Se só homem tem Você pode botar um pé atrás Poxa, ela pode ser sexual? Não é não? Porque só homem tem Só que observe uma coisa Se ela é característica sexual E só homem tem Esse cara aqui não tem Não é isso? Se ele tem Todo filho homem dele tem que ter Esse aqui tem Mas esse aqui não tem Então eu já elimino essa possibilidade Eu já sei que ela não é sexual Tudo bem? Ligada ao sexo Ela é restrita ao sexo na verdade, né? Caso fosse ligada ao homem Tudo bem? Mas Se eu já posso eliminar isso E aí o que a gente faz? A gente pode Fazer pela tentativa E erro Como assim, Bilbi? O tentativa e erro É quando a gente vai Analisando item por item Ele já diz pra gente aqui Na legenda Que os indivíduos afetados São assim E os normais não Então a gente já vem colocando aqui Azinho, azinho Pra todo mundo Ó Azinho, azinho Aqui, ó Todo mundo Já começa assim Eita Valeu, obrigado Tua saúde Eita Foi Quero ver quem vai comentar aqui embaixo Saúde, professor Saúde, Bilbiu Vai Foi todo mundo azinho Todos os outros Vão ser o quê? Azão alguma coisa Ó Azão alguma coisa 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 Bilbiu Pra questão Precisa disso Não sei Eu sei que a gente vai fazer E ver o que é que vai dar Vamos ver aqui Quais são os possíveis genótipos Olha lá E essa aqui Com certeza Azão, azinho Por quê? Porque teve filho Azinho, azinho Então obrigatoriamente Ele tem que ter o azinho também Esses dois aqui Também tiveram filho Azinho, azinho Então eles são Azão, azinho Azão, azinho Tudo bem? Porque tem filho Azinho, azinho Esse aqui Dá pra eu dizer qual é? Não Suponha que esse azão Veio do pai A mãe pode ter mandado Tanto o azão Quanto o azinho E ele manteria Assim Então eu não posso afirmar Beleza? Aqui da mesma forma Esse cara aqui Azinho Aqui também azinho Porque o filho Não é azinho, azinho Se um veio do pai E o outro veio da mãe Obrigatoriamente isso aí Esse casal também Teve um filho azinho, azinho Então eles são Azão, azinho Tudo bem? O único que não dá pra gente saber É esse cara aqui, certo? Foi? Tudo bem? Tá descarregando aqui Mas vai dar tempo Fica firme aí Vamos lá A análise do heredograma E os conhecimentos Que você possui Sobre o assunto Permitem afirmar Corretamente que Letra A Trata-se de heranças Restritas ao sexo Opa, já falamos Restritas ao sexo Não pode Né? Que a gente falou lá Que se não Todos os filhos Desse cara aqui Teriam que ser também B Os indivíduos 3 e 2 Ó Como é que a gente vê isso? E esse carinha aqui É o 1 Essa linha aqui, ó 1 em romano Tudo bem? Aqui é a 2 E assim vai, ó 3 Poxa, por que tá falhando? 3 aqui E aqui o último é o 4 Tudo bem? Show Então o 3 Então o 3, 2 É esse cara aqui, ó 3, 2 E o 3, 3 São homozigóticos Não, a gente já viu Que são heterozigóticos Letra C O genótipo 1, 1 E 1, 4 1, 1 E 1, 4 Que é esse aqui São iguais São Os dois são A, A Perfeito Beleza? E Letra C O caráter é condicionado por um gene dominante Não, já vimos que é um gene o quê? Recessivo Que é o A, A Que apresenta a característica Dessa forma, a resposta letra C mesmo Tudo bem, meu povo? Show Cuidado Questões de heredograma Você tem que ir Faça aí o tentativo e erro Não tem problema Vai perder um pouco mais de tempo Mas você acerta a questão Beleza? Ah, Bilbil, não poderia fazer assim Ah, aquela alternância de geração A gente tem um sim, um não Um sim E aqui, nessa questão não teve Toda geração teve alguém afetado Beleza? Faz o tentativo e erro Que é melhor Beleza? Bota aí primeiro o Azinho Embora ele já fale aqui Ah, afeta Ih, passou Mas aí você já vai anotando Dando print na tela Faça o tentativo e erro Beleza? Não deixe de testar Outras questões desse tipo Tudo bem? Pronto Acabou? Como assim? Como assim? Aê, produção Era pra ser quatro Mas deu pra pegar? Foi ou não foi? Tranquilo, meu povo Tamo junto Encerramos aqui Mais uma aulinha Pra gente Dá um like, pô Dá um like Chegou até aqui Ó Melzinho na chupeta Trabalhando junto E a gente aqui, ó Girl In one I want you One man Tamo junto, meu povo Valeu E até a próxima Uhul Tchau